Acharam aí o livro de João, capítulo 2, versículo 1, amém? Olha o que está escrito aí. Três dias depois, houve um casamento em Canadá, Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali seis talhas de pedra que os judeus usavam para purificações e cada uma levava duas ou três metretas. Jesus lhe disse, encheia de água as talhas e eles a encheram totalmente. Então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, encarnada a Galiléia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Irmãos, sabe que algumas coisas que eu aprendo aqui? Que esse não era um casamento simples, não era um casamento aonde era de uma pessoa, sabe, pobre, mas era uma pessoa abastada. Se você olhar no texto, você vai ver que o texto fala de mestre Sala. Mestre Sala são os garçons, os chefes dos garçons, os métri. Isso a gente pode entender no dia de hoje. Então, Jesus não foi convidado para qualquer casamento. Ele foi convidado para um casamento chique. E as festas duravam muitos dias. Mas quando Jesus chegou na festa, o vinho tinha acabado. E o vinho visto pela ótica, pela visão da Palavra de Deus, significa alegria. Então, eu já começo aprendendo aqui que Deus não quer deixar que a nossa alegria se acabe. Então, eu declaro, a tua alegria não vai se acabar, porque o Senhor vai fazer multiplicar. E quando o mestre Sala estava ali, para atender, recebendo todo mundo, a mãe de Jesus Maria chega para o filho e fala assim, Jesus, não tem mais vinho. A primeira coisa que eu observo aqui, é que... Por que que Jesus foi a esse casamento? Por que que o milagre dele, as coisas, o ministério dele tinha que começar em um casamento? Três fatos importantes acontecem aqui, que eu quero mostrar para você. A primeira coisa, que ali estava o começo de um relacionamento, o começo de um casamento. E o casamento, se não tivesse a presença de Jesus, ele não ia durar muito, porque a falta de vinho ia envergonhar o casamento. Eu quero dizer aqui, que em nome de Jesus, você jamais será envergonhado, porque o Senhor estará contigo. Jesus estava aqui, então o primeiro casamento, que Jesus foi convidado, ele foi ali, e era os primeiros, estava na festa ainda, estava acontecendo, então Jesus teve o início do seu ministério no casamento. O primeiro milagre de Jesus aconteceu no casamento. Então, Jesus é aquele que está disponível para abençoar famílias. Casamento é bênção de Deus. Então, o primeiro milagre de Jesus estava acontecendo, aonde? Em um casamento. Era o início do ministério, o início, o primeiro milagre dele público, que todo mundo ia ver. E ele diz assim, olha, não é chegada a minha hora. Então, era o primeiro milagre dele, que ia acontecer ali. Segundo, era o lugar aonde ia começar os discípulos a serem ensinados. Então, eu aprendo algumas coisas aqui também. Que é no casamento, é na casa, é na família, que nós adquirimos ensinamentos, crescimentos. Irmão, viver sozinho, a gente pode se adequar em muita coisa, mas quando vivemos com pessoas, a gente tem que aceitar e ser aceito. Eu preciso aceitar e ser aceito. Eu não posso impor todos os meus desejos, senão eu vou acabar ficando sozinho. Mas também não posso aceitar o desejo de todo mundo, senão eu vou ser massacrado. É num relacionamento onde a gente aprende a abrir mão, a somar, a dividir, a entrar em acordos e assim por diante. Então, começamos aqui, esses três fatos importantes. O início do casamento, o início do ministério público de Jesus e o início do ensino aos discípulos. A pergunta que eu fiz anteriormente, porquê que tinha que ser num casamento o primeiro milagre de Jesus? Ele fez tantos milagres depois? Ele não curou um leproso? Ele não curou cegos? Ele não expulsou os demônios do gadareno? Ele não multiplicou pães e peixes? Ele não ressuscitou Lázaro? Ele não poderia fazer em outro lugar? Porquê que o ministério de Jesus começou num casamento? E eu fiz essa pergunta. E aí eu percebi que no começo, no meio e no fim da Bíblia, tem relação a casamento. E para saber o valor do casamento, eu e você estamos lendo essa passagem. O valor do casamento. A primeira coisa que nós entendemos, se a gente ler o que está escrito em Gênesis 2, 23. Está escrito que Deus pegou a mulher e foi entregar para Adão. E Adão falou, essa é osto, meus ossos, carne da minha carne. O que Deus estava fazendo ali? Um casamento. Então a gente percebe que o relacionamento a dois, o casamento, está no início da Bíblia. Em Gênesis, na criação, tem o casamento. Aí você deve estar falando assim, você jovem, deve estar falando assim. Pastor, você está falando de casamento, mas eu não sou casado. Pastor, o senhor está falando de casamento, mas eu já sou viúva e não tenho intenção. Ou viúva, não tenho intenção nenhuma de casar. Ou você está falando assim, olha, eu sou criança demais, eu estou pensando isso. Irmãos, em todo o tempo nós temos que aprender. Se não é para ajudar, para nós, é para ajudar alguém. Então Deus, nesta noite, está te capacitando a ser melhor, em nome de Jesus. Deus está vindo com capacitação. Aquele que não casam, já casou e não quer casar mais, porque decidiu, já teve o seu casamento, ficou viúvo, por exemplo. Deus está dando condições para você de ensinar e orientar aqueles que precisam. Aqueles que não casaram ainda, está sendo orientado como deve ser o relacionamento. Aqueles que estão namorando, é para tomar uma decisão certa. Aqueles que estão casados, se não está vivendo de uma forma que deveria. Deus está falando, olha, você precisa tomar cuidado nessa direção aqui. A palavra de Deus continua dizendo então, que nós aprendemos que em Gênesis fala de casamento. Quando chega em Jesus, o primeiro milagre dele acontece no casamento, mais ou menos no meio da Bíblia. Eu sei que Salmo é o meio da Bíblia, mas ali no ministério, no começo do ministério de Jesus, fala de casamento. Quando você vai lá para Apocalipse 19, 9, fala das bodas do Cordeiro, é o casamento, é o relacionamento da igreja com Jesus. Então no começo, no meio e no fim tem relacionamento. Então nós não vamos fugir de relacionamento, se não é o conjugal, é o relacionamento com pessoas. Deus não nos fez para viver sozinho. Deus nos fez, o Deus olhou para o homem que estava sozinho e falou assim, não é bom que o homem viva só. Mas falhei em alguém que seja uma auxiliadora. Meu irmão, se você está procurando qualquer coisa, que ao invés de te ajudar a atrapalhar, você está procurando pessoa errada na tua vida. Deus quando fez Eva, tirou alguém que era parecido com ele, tinha identidade com Adão. Deus nessa noite, está avisando alguém e falou assim, olha, não está desse jeito que a costela não está encaixada. Ou que você precisa ajustar melhor. Nesta noite o Senhor está nos ensinando o quê? Se você é como eu, que não casou. Eu não casei, eu não orei para encontrar a minha esposa. Eu não fiz isso. Mas a minha mãe orou, e a mãe da minha esposa orou. Mesmo ela sendo preparada para mim, porque eu sei que é. Porque, meu irmão, não tem outro que vai aguentar eu, é só ela. Eu tenho certeza para você. Você entendeu? Então, mas aí eu tive que, nesse tempo, eu tive que permitir que Deus trabalhasse na minha vida, para que eu entendesse que ela era para mim, e eu era para ela. Então, ao trabalhar de Deus, de repente você está falando assim, será que essa pessoa é para mim? É para você sim. Se você está com ela, Deus te colocou do seu lado. E o que Deus precisa, você precisa permitir que Deus faça, é entender. A palavra de Deus em amostra 3.3 diz assim, podem duas pessoas andarem juntas, se não tiverem acordo? Tem que haver acordo. Irmãos, hoje mesmo eu estava comentando, um dia nós fomos no lançamento de um filme no cinema, ele começava meia noite e 15. A minha esposa gostava do filme, e eu não gostava do filme, ela sabia disso. Eu falei para ela, eu vou contigo, eu quero ir contigo, eu quero participar. Chegou no filme, infelizmente, aqueles óculos 3D, veio uma escuridão assim, eu fui tomado por um sono. Mas eu estava lá, cochilava, acordava, estava com ela. Como eu também já fui para campo de futebol, a minha esposa foi comigo. Então não é só fazer o meu desejo, é fazer o desejo da outra pessoa também. Aquilo que eu quero que faça para mim, eu tenho que plantar na vida da pessoa. Como que eu quero colher da outra pessoa, se eu não plantei na vida dela? Eu vou ser um sanguessuga. Então eu fiz para ela primeiro, eu trabalhava à noite, ia com ela no Walmart. Nosso passeio, meu irmão, não fala nada para ninguém não, viu? Nosso passeio, nós não tinha aquele negocinho que faz mim rir. A gente ia no Walmart com a Thaís, e a Thaís punha coisas de um lado do carrinho, eu tirava do outro. A menina trabalhava o tempo todo, que a gente estava lá. E a gente não tinha o que fazer, a gente precisava sair de casa. E eu trabalhava à noite, segurança armado. Eu andava no mercado assim, olha. Mas ia, porque a hora que eu falasse para ela assim, vamos comigo em tal lugar, ela ia comigo. Então, meu irmão, tem algumas coisinhas na nossa vida que a gente precisar, meu irmão, para depois ter o direito de colher. Se eu falar, não vou com você, aí depois ela vai falar o que para mim? Você não foi comigo, eu não vou com você também. Então, plantar para poder colher. E a gente percebe que nesse relacionamento, tem a cumplicidade. Jesus estava falando, olha, eu entrei nessa festa de casamento. Eu estou entrando na vida das pessoas, para que a vida da pessoa seja uma vida feliz. E aquilo que não é, vai se transformar em coisa boa, para que você e eu sejamos felizes. Eu não posso achar que só porque eu tenho água, Deus não tem condições de transformar ela em água em vinho. Para que eu seja feliz. O pouquinho que eu tenho, o desejo que eu tenho, pode ser transformado. Mas o que eu não posso deixar de fazer, é a minha parte. É acreditar. Deus vai surpreender, sabe? Porque Deus faz uma coisa tão boa na nossa vida, que quando o garçom nessa festa grandiosa, festa de rico. Quando o mestre Sala recebeu o vinho, ele falou assim, como pode? Agora que estão servindo o bom vinho, sabe o que eu percebo? Se você acha que aquilo que você tem é bom, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Deus é Deus de surpresa. E o interessante disso, que quando estava tendo falta, eu não sei qual o tempo do casamento. Mas a festa foi até o fim, a alegria foi até o fim. Então com Jesus na minha e na sua vida, a festa, a alegria, não vai ter fim. Essa é a palavra que Deus me deu. Se você veio nesta noite falando assim, ai eu não estou bem, eu estou... Deus quer te dar alegria. Permita que Ele transforme essa vida sem gosto, porque a água tem gosto de que irmão? Já vamos a água. Ela mata cedo, mas tem gosto de que? Não é suco. Ela não tem gosto de nada. Mas ela supra a necessidade. Deus vai colocar sabor nessa água. Deus vai fazer decor nessa água. E as nossas vidas vão ser abençoadas por causa de Jesus. Amém? A palavra de Deus continua me dizendo em Hebreus 13, 4. Abra lá em Hebreus 13, 4. Um pouquinho mais para frente. Timóteo, Tiago, está ali. Tito, Hebreus, capítulo 13, versículo de número 4. Cadê você 13? Chegou. 13, 4. É uma palavra dura, meu irmão, mas ela precisa ser dita. Deus colocou ela no meu coração e é que nem a injeção. A agulhada dói, mas o remédio cura. A palavra pode ser dura, mas o resultado que ela nos traz, traz bênção para a nossa vida. Olha o que está escrito aí em Hebreus, capítulo 13, versículo número 4. Digno de honra, entre todos, seja o casamento, o matrimônio. O casamento deve ser levado com honra. Honrar. Honrar. O que é honrar? É não deixar de fazer. Falou? Cumpra. Com o homem tem que ser sim, sim, não, não. Se falou sim, é sim até o fim. Se falou não, é não até o fim. O que passar disso não procede do homem. Digno de honra entre todos, entre todos, entre tudo, seja o casamento, o matrimônio. Bem como o leito sem mácula. O que é leito sem mácula? Ah, esse lençol está sujo. O leito é cama. Mácula é mancha. Mácula é pecado. O leito, o casamento, por mais que seja duro, tem que viver uma vida clara, estabelecida. Pelo menos entre o marido e a mulher tem que haver clareza. Porque o leito sem mácula, a verdade ela dói, mas a verdade também cura. A verdade não existe duas. Mentira, existe um monte. Verdade, eu digo agora e digo quantas vezes necessário a frase, o resultado, o objetivo vai ser o mesmo. Leito sem mácula é você ser sincero e transparente com o cônjuge. Porque o leito com mácula, o leito com mancha vai contaminar o casamento e isso vai destruir cedo ou tarde. Porque, meu irmão, nada pode ficar encoberto. O que é encoberto, o diabo usa e destrói. Mas o amor cobre multidão de pecados. Precisa-se falar a verdade. A verdade dói, mas é verdade. Precisa ser dito. E não é a verdade que eu cobro de alguém. Aquela verdade que eu procuro alguém. E falava, falou, não, vem cá, eu preciso falar contigo. Eu preciso falar algo para você. Está acontecendo isso, 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 isso. Ser esclarecido. Eu estou falando isso no casamento. Leito sem mácula. É aquele que você deitar na cama com o marido ou com a esposa. E não olhar para ela enxergando uma outra pessoa. Mas enxergando a pessoa que está do seu lado. A mulher enxergando o marido, o marido enxergando a mulher. Sem fantasia, sem máscara, sem nada. Olhando. Eu estou tendo um relacionamento sexual com você. O marido falando para a mulher e a mulher para o marido. Não imaginando uma outra pessoa. Leito sem mácula. A palavra é dura. É como a agulhada de uma injeção. Mas o líquido, o que está por trás dela, que é a presença do Espírito Santo de Deus, a cura, a milagre, a vitória. Amém? A palavra de Deus continua nos ensinando que o casamento aqui marca um relacionamento entre Cristo e a igreja. Nós somos a noiva. Cristo é o noivo. E a gente tem que parar e olhar, será que nesse noivado eu estou sendo fiel ao noivo? Porque eu posso trair o noivo com os meus desejos. Como Eva fez alguma coisa de errado com Adão. Ela foi lá para suprir o desejo dela e acabou colocando os dois para fora do jardim do Éden. Bem que a responsabilidade de cuidar do lar, cuidar da casa, é do marido. Ele é o provedor. Não que isso seja via de regra, porque a própria palavra de Deus é que os dois juntos terão o melhor pagamento. Mas eu quero declarar aqui, que em nome de Jesus, você será suprido em tudo, em tudo, e em tudo em nome de Jesus. Deus me deu essa palavra porque algo precisa ser mudado aqui. Talvez você está falando assim, pastor, eu não devia nem ter vindo na igreja hoje. Você veio porque você vai ser canal de bênção para alguém. Talvez a palavra não está servindo para você, mas você vai ser canal de bênção para alguém. Alguém vai te procurar e você vai falar assim, olha, você me procurou na hora certa, eu estou abastecido de uma palavra que eu posso te ajudar. Como também você pode estar aqui, se escondendo e falando assim, sou eu. Só não diga para ninguém, Jesus já te viu, já te conhece, e Ele não quer te condenar, Ele quer te ajudar. A Bíblia não condena ninguém, ela nos dá oportunidade de conceito. Ele dá-nos oportunidade de ajudar. A palavra de Deus continua me ensinando, uma coisa muito importante que tem que haver, não somente no casamento, mas em todas as áreas. Lá no livro de João capítulo 2, o versículo de número 3, eu queria ler o versículo 3 com você, uma coisa muito importante que aconteceu ali, que às vezes nós precisamos nos atentar. João capítulo 2, versículo 3, ele diz algo muito importante aqui no finalzinho, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho, sabe o que eu aprendo quando ela diz isso? Essa preocupação dela, é o envolvimento que ela tinha no casamento, naquele casamento. Então era uma pessoa que, ela não foi no casamento simplesmente para usufruir do que estava lá, mas ela estava disposta a ajudar aquele relacionamento. E isso acontece, quando num relacionamento, seja de patrão para empregado, empregado para patrão, de marido para mulher, de mulher para marido, de filho para com os pais, pais para com os filhos, não é o envolvimento, falar assim, ah, eu não tenho nada a ver com isso, mas é o envolvimento aonde, você nota a necessidade, e busca de alguma forma, a solução. Nós estamos vivendo, e eu já disse aqui o outro dia, que 70% dos casamentos, da última pesquisa feita, estão sendo desfeitos por causa de internet. 70% dos casamentos, estão sendo desfeitos, por causa de internet. internet é bom, mas se não souber usar, vira uma arma mortífera. Sabe? É o lugar que você posta, envia foto pelado, recebe foto pelado, isso acontece. Não acontece na sua vida, mas eu estou falando para você vigiar. Sabe por quê? Porque o inimigo é astuto, ele vai tentar alguma coisa. No telefone celular, nós ficamos sozinhos, e aí recebe aquela mensagem, aquele link, aquele canal, vou dar uma olhadinha, que ninguém está olhando, Jesus está te olhando, aquele que vai transformar água em vinho, e abençoar a sua vida, está olhando. Aquele que tem que cuidar de você, no seu emprego, tem que cuidar de você, no seu casamento, tem que cuidar da sua alegria, da sua paz, ele está olhando, que você e eu, e nós estamos vendo. Eu tenho que tomar cuidado. A palavra de Deus diz assim, a boca fala, o que o coração está cheio. Não é isso? Na verdade, a boca não está falando, eu só estou escrevendo na rede social, não estou falando. Só que aquilo é falar, de alguma maneira. E as palavras colocadas lá, são sementes. E a palavra de Deus nos diz assim, não engane o homem, aquilo que ele semear, isso também vai. Lembra que eu falei, que o meu pai plantou oito latas de arroz, e colheu oitenta sacos de sessenta quilos? A colheita é muito mais do que semeou. Então cuidado com o que você coloca lá na internet, viu meu irmão? Vigia. O diabo, ele está à procura de quem, ele busca devorar, destruir, matar, roubar, ele está à procura de pessoas que vacilam. O diabo, ele está à procura de pessoas que se afastam do laço da família, para... E quando ele pega um, ele estraga toda a família, porque quando tem um problema na casa, todos sofrem. Todos sofrem. Sabe, quando tem alguém dependente químico na casa, toda a casa fica codependente. Quando alguém fica doente na casa, todos ficam codoentes, porque está envoltado, está envolvido com aquilo. Então, toma cuidado com o pecado, porque o pecado também vai contaminar toda a casa. Vai trazer problema, peso espiritual em toda a casa. Eu estou falando isso para você, sabe por quê? Porque tem grandes bênçãos chegando na vida de pessoas aqui e de repente pode parar no meio do caminho por causa disso. Deus não vai encontrar o endereço da pessoa. Tem alguém aí? Amém? Nossa, eu estou até com medo de terminar o culto hoje. Acho que vou embora. O versículo número 7, olha lá o versículo número 7. Então nós vimos aqui no primeiro que tem que haver o envolvimento, tem que haver uma participação no relacionamento conjugal, no relacionamento profissional. Tem que se envolver. A equipe tem que se envolver. Uma equipe não coesa, uma equipe que não veste a camisa, uma equipe que não faz como deve ser feito, vai trazer prejuízo para o patrão ou vai ficar desempregado. E uma coisa eu te digo, o patrão entre ser seu amigo e obter resultado daquilo pela qual ele te contratou, eu vou dizer um negócio para você, o patrão vai mandar embora porque ele contratou para trabalhar. E como a equipe não é coesa, a equipe não trabalha junto, alguém vai perder. E aquele que não está andando a mesma passada. Eu estou falando com empresários aqui que sabem do que é assim. Contratam um funcionário, você não contratou a amizade dele, você contratou a mão de obra. Ah, eu sou um homem de Deus e a pessoa que me contratou o meu patrão é o homem de Deus e ele mandou eu embora porque eu sou um homem de Deus. Talvez você não estava trabalhando que nem um homem de Deus e nem uma mulher de Deus. Então você vai ser mandado embora como uma pessoa do mundo e não como um homem ou uma mulher de Deus. Então se é de Deus, trabalha como se estivesse trabalhando para Deus. Que aí o homem de Deus não vai te mandar embora e você vai ficar muito tempo empregado porque você vai ser benção. Amém? De repente está falando assim, eu faço sempre a pergunta, será que se eu fosse patrão, eu quando fui trabalhar no banco, eu perguntei, será que se eu fosse o gerente do banco, eu me contrataria? Eu faço uma pergunta para você, se você fosse o seu chefe, se você fosse o seu chefe, você contrataria você mesmo? Se você fosse o seu chefe, você daria aumento de salário para você ou mandaria embora? É assim que a gente tem que pensar, é a vida do empreendedorismo. Ah, eu quero a benção de Deus, mas o que você está fazendo? Deus tem seu celeiro cheio, Deus tem benção para dar para todo mundo, mas às vezes as pessoas não têm compromisso com Ele. Você contrataria um funcionário se Ele não tivesse compromisso com o seu trabalho? Com aquilo que você está oferecendo para o trabalho? A gente tem que parar e pensar nisso, meu irmão. A benção vem sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar dispostos a ser benção também. Deus não dá dinheiro, Deus patrocina projetos, Ele coloca você em uma empresa para que Ele vai te abençoar com o salário, mas você vai abençoar o patrão. Quando você traz o diz, meu oferta aqui, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Eu vou te falar um negócio, verdade. O que você traz, quando você traz o diz, meu oferta, sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Você está falando para Deus, Deus, que a fonte da minha renda não cesse, não pare a fonte da minha renda, da onde está vindo esse salário, que não pare. Quando você traz o diz, o seu patrão é abençoado. Quando você traz o diz, a pessoa que vende para o seu patrão também é abençoada, e todo mundo é abençoado para que não falte um emprego para mim e para você, porque é Deus que dá nos emprego. E se eu não sou fiel com Deus, vai falhar em algum lugar. E quem é o cordão mais fraco? É eu, eu sou empregado. Vai romper, vai perder. E quando a gente não entende esse ciclo, a gente acha que está tudo bem. Irmão, enquanto tem arroz na lata, eu vou comer, mas e depois que acabar? Eu preciso entender que existe um ciclo. E o versículo número 7 é algo muito importante, tanto no trabalho, no casamento, em qualquer área da sua vida. você vai entender isso. Olha lá, o versículo, aliás, não é nem o versículo 7, são sete vezes, me perdoe. Na palavra, nesse trecho que nós lemos, nós vamos ler que sete vezes foi dito a palavra disse, e fulano disse para fulano, que fulano falou para fulano, que fulano determinou para fulano, houve diálogo, houve conversa. Sabe que muitas coisas estão sendo destruídas e principalmente os casamentos? que ninguém conversa. A esposa está aqui, o marido senta de costas, só fica assim. No patrão, não tem relacionamento, na casa, não tem relacionamento, não conversa com ninguém, não tem conversa com ninguém, nem com Deus fala. Ô Deus, o Senhor sabe que eu estou precisando. Eu sei, mas fala para mim. Lembra do cego de Jericó? Jesus chegou para ele, depois de ele gritar, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fez aquela gritaria. Você acha que Jesus não sabia o que ele queria? Sabia. Como Deus sabe o que eu e você precisamos. Você precisa de uma benção aqui, uma benção ali, uma benção lá. Mas, o que hoje tem sido a nossa atitude? Vamos sofrer. Ai como eu sofro. Irmãos, vai continuar sofrendo. Jesus está perguntando nessa noite, o que é que quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Jesus, quando chegou perto do cego de Jericó, sabe o que Jesus falou para ele? Quase isso. Ô cego, o que você quer que eu faça? Jesus sabia que ele era cego. Jesus sabia que ele ia tinha fé para fazer com que ele enxergasse. Mas Jesus chegou para ele e perguntou, o que nós aprendemos? Aquilo que acabamos de falar. Sete vezes a palavra comunicação. Nós precisamos nos comunicar. Nós precisamos falar. Ó, a pessoa que está do teu lado, mesmo que ela saiba, ela não vai adivinhar. o adivinho não é de Deus primeiramente. Nós precisamos conversar, falar, contar o nosso, as nossas mazelas a Deus. Eu estou passando mal nisso. Chegar para Deus, está lá na empresa, Senhor, olha, tem um boleto para vencer depois de amanhã, eu não sei, não tem caixa aqui, Senhor Deus, providencia. Tem uma conversa com Deus, fala Deus, o Senhor está no negócio, o Senhor é meu sócio. Senhor, o Senhor é, faz pai do meu casamento. O Senhor, fala para mim, Senhor, o que eu tenho que fazer. E Deus vai falar assim, olha, liga para fulano, faz isso, faz aquilo, Deus orienta. Deus talvez não fala audivelmente, mas Ele vai fazer com que você pense em uma saída. E quantos, olha, estou falando isso, mas muita gente está precisando de uma saída para essa semana, para alguma coisa que Deus está falando para você assim, ora que eu vou mostrar para você onde você vai encontrar o que você precisa. não seja dependente da sua própria força. Aqui nessa, nessa pequena milagre, o primeiro milagre de Jesus, um grandioso milagre, porque não faltou alegria no casamento, teve que haver comunicação. A mãe de Jesus falou com Jesus, que Jesus falou com os atalhas, que a mãe de Jesus falou com os caras que eram serviçais, faziam tudo que eles mandavam, e aí foi até o mestre de sala, Jesus mandou levar. Houve um monte de comunicação, o que está precisando na gente muitas vezes é comunicar, falar com alguém. O casamento é destruído porque não tem conversa, não tem diálogo. Levanta mudo, vai dormir calado. Tem um problema que está ali para explodir, está quase matando o outro em pensamento, e não chega para o pessoal e fala, eu preciso falar com você, você tem um minuto comigo. Chega para o marido, chega para a esposa, fala assim, eu preciso falar contigo. Você é empregado, chega para o patrão e fala, eu preciso conversar com você, tem algo que não está bem, eu não estou conseguindo desenvolver o meu trabalho, e eu preciso falar. O nosso casamento não está indo bem, eu preciso falar, não está acontecendo, eu preciso falar, vamos conversar, vamos sentar. O cara, o empresário está lá, eu preciso falar com o gerente do banco, eu preciso falar com o meu funcionário, esse funcionário, ele rendia muito mais, agora não está rendendo, e eu ao invés de ir lá falar, fico fazendo a lista, olha, que lá é o primeiro da lista. E se você for falar com ele, falar assim, meu irmão, vem cá, você rendeu muito, cara, você estava desenvolvendo muito, e agora você parou, o que está acontecendo com você? Você está querendo ser mandado embora? Eu não quero mandar você embora, mas se esse é o seu desejo, eu vou ter que ir para outro lugar. Tem uma conversa franca e aberta, nós precisamos falar abertamente com as pessoas. Jesus é aberto, Ele chega e pergunta, o que queres que eu te faço? Ele falou, eu quero ver, então, veja, eu posso, faz, veja, enxerga, Jesus é direto, eu não preciso falar com o rodeio, oh Senhor Altíssimo, só reconhece, Senhor Deus e Pai, Tu está no céu, é rei da minha vida, é Senhor da minha vida, mas eu preciso falar com o Senhor, a minha vida está passando assim, assim assado, e eu quero tomar posse disso, Senhor, eu não quero viver mais essa vida, eu quero que a minha vida seja mudada, ter uma conversa franca com Deus, não chega para Deus, ai você sabe, se você for fazer uma entrevista, e não falar abertamente das suas experiências, sabe o que acontece, a gente não é contratado, por que que alguém chama a gente, para uma entrevista de trabalho, por que? Porque Ele quer conhecer a gente, para Ele conhecer a gente, precisa falar, Jesus está meio assim, nós precisamos falar, daquilo que nós estamos sentindo, por para fora, Ele é psicólogo, quando a gente fala com Ele, Ele tira tudo aquilo que está dentro da gente, às vezes a gente fica segurando, como se fosse uma rolha, e aí vai estufando, estufando, daqui a pouco, sabe, quando uma pessoa explode, você sabe que ela explode, com uma pessoa, que ela não deveria ser explodida? Eu tenho um monte de problema na rua, por exemplo, quando eu trabalhava no banco, eu tinha um monte de problema no banco, chegava aquele cliente, cheio do dinheiro, e eu tinha que, o cara pisava em mim, aí eu chegava em casa, com duas rugas na testa, a minha esposa falava assim, falava para as crianças, sai de perto, ia explodir em casa, irmão, você tem que chegar para a pessoa, e falar assim, peraí, meu irmão, o que está acontecendo com você? Você não é assim, eu amo a sua vida, mas a gente precisa melhorar esse amor, precisamos nos relacionar, quando a gente não fala, aquilo vai fermentando dentro da gente, azeda tudo, nós não podemos deixar azedar, o Senhor quer transformar essa água em vinho, mas a gente precisa deixar o Senhor encher, o cântaro dele dentro de nós, o Senhor nessa noite, quer mudar a sua vida, talvez você entrou aqui, não é para todos, talvez essa palavra, mas tem gente que entrou aqui dentro dele, que estava mais amargo, que está mais azedo, que não sei o que, e nessa noite, quer você pegar esse amargo, e fazer um doce gostoso de você, quer fazer uma benção sobre a tua vida, e você vai sair daqui livre, graças a Deus, o pastor deu essa palavra, porque eu estava com problema com o meu funcionário, eu estava com problema com o meu filho, eu estava com problema com isso, com aquilo, mas agora o pastor abriu minha mente, através da palavra de Deus, então eu vou tomar uma decisão, eu preciso, eu quero falar um negócio para você, Deus está te dando um monte de direcionamento aqui, mas se você não pegar uma dessa direção, e ir fazer, não vai acontecer, orar é falar, oração, é falar e agir, nós precisamos agir, nós precisamos falar com Deus, e ir lá, Senhor eu vou entregar meu currículo, e não entregar o currículo, eu falei com ele, mas não agir, eu tenho que falar, Senhor eu vou entregar o currículo, daquela empresa lá, estou indo lá Senhor, o Senhor me abençoe, que o Senhor esteja comigo, e vai visitando lá, a pessoa que vai entregar, porque que ele possa, aí Deus fala assim, a pessoa fala assim, seu nome é tanto, quer ver uma coisa, esse dia eu fui, eu fui fazer uma visita, e uma pessoa olhou para mim, e falou assim, Osmir, eu falei, sou eu, mas, deixa eu ser sincero, eu não lembro de você, você não lembra de mim Osmir? eu falei, não, da onde você me conhece? nós trabalhamos junto, no sistema do SESEC, do banco, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, eu falei assim, eu não trabalhei no Banco do Brasil, eu não trabalhei no CPD, do Banco do Brasil, ela falou, você trabalhou assim, nós trabalhamos junto com o fulano, falou o nome de mais três, pessoas, eu falei, talvez seja, uma outra pessoa, mas eu chamo Osmir, fui gerente do banco, Itaú, ele não sei o que, eu falei, você falou, não, você está com brincadeira comigo, eu falei, não estou não, tem uma pessoa igualzinho a você, eu falei assim, olha, igual não vai ser não, porque com o nariz desse jeito, com essas falhas aqui em cima, eu sou o único, irmão, as pessoas vão olhar para mim, para você, e vão falar assim, eu te conheço, e mais do que isso, a partir de hoje, as pessoas vão olhar para você, e vai falar assim, olha, nossa, você, eu chego perto de você, você é abençoado, porque eu sinto tão bem ficar perto de você, as pessoas vão gostar de conversar com você, vão gostar de te ouvir, sabe por quê? porque você só não vai ser abençoada, você também vai ser benção de Deus, para que Ele estiver em volta de você, sabe, essa luz que está aqui em cima, ela não está iluminando só eu, mas está iluminando todos nós, e aonde eu estiver, aonde você estiver, as pessoas vão sentir a presença de Deus, vai ver que a sua vida é abençoada, que aquilo que você não fazia, você passou a fazer, e aquilo que não acontecia, começou a acontecer, porque Deus está na minha e na sua vida, vai multiplicar, vai transformar água em vinho, aquilo que você achou que não tinha mais jeito, Deus nessa noite já está trabalhando, mudando a composição química, aquilo que te queimava, que era o fogo lá do Sadrach, Mizarca e Bidinego, Deus está mudando isso, isso não vai apagar, não vai te queimar mais, você vai passear no meio do fogo, aquilo que te fazia mal, a partir de hoje vai te fazer bem, confie, Deus está no negócio com você, você não está sozinho, Deus vai te ajudar em tudo, mas creia nele, aprendemos duas coisas básicas aqui, duas, e eu quero reforçar ela para eu concluir, a primeira coisa, é se envolver com os problemas dos outros, não para tirar vantagem, mas para solucionar o problema da pessoa, quando eu faço isso, Jesus age, e faz as coisas acontecerem na vida de todos, o segundo, comunicação, nós precisamos nos comunicar, falar, porque quem não fala, acaba entrando por caminhos errados, e eu quero instigar você, a comunicar, e ajudar, porque é isso que Jesus veio do céu, para nos ajudar, e comunicar o seu Evangelho, então ficou estabelecido um novo reino, e eu quero declarar aqui, que está sobre a tua vida, uma nova vida, uma nova direção, uma nova bênção, e aquilo que você não esperava, vai começar a acontecer, por causa daquilo que você vai fazer, não continue fazendo do mesmo jeito, que o resultado vai ser o mesmo, se você colocar as mesmas medidas de tudo, o resultado vai ser, muda alguma coisa, que também vai mudar o resultado, faça diferente, para ter coisas diferentes, em nome de Jesus, amém? fique de pé, aleluias, glória a Deus, glória a Deus, amém?